Eduardo Tito, EBJ, Felipe Moura Aí ó, Gabriel, o sol tem que ser aberto, o gráfico tem que ir longe Aí ó Olha lá, gravindo longe E o que eu vou pegar pra frente, espete, um pequeno é ponha Com os sonhos negros, esquerdas, ponte a sanha, morde a fronha Encantada com o castelo, intropônico pro ar Fumaça cinza, triploseia, verbo, porja Pemba e não admite, joga a areia Algo só derre a obra e só por mim De piranha não tem quanto da serra De uma serra Se o cair, eu escolhi Eu vou fazer aquilo Agora vamos fazer a primeira série De ser fresco que abelha o teu lugar Se o cair que abelha o teu lugar Eu escolhi todos os caras Não se eu não me gasto minhas cervejas Sua luz que energético na grade Nociano não tem preta na pebrada Com os sucos gostosos sobre a lavagem Nociano não tem mais o seu Equipe, entre a voz, tem o chão Nociano, Benjen, Esmour do Tito Eterno, Felipe Neu Se me dar com o cheque Se inscreva no canal.